Passou dai já Começa os travamentos, entendeu? Um famoso explorador de novo disse Meus movimentos são criamente calculados Ah sim Eu to longe já Eu vou parar um pouquinho aqui pra você chegar perto Criar alguma coisa Não ta feita Vamos embora, onde que vamos? Acho que é o espelho dessa cabeça Eu vou me excluir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou resumir o que aconteceu, aconteceu ali um incidente ali no barco e todos estão à deriva, entendeu? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Coração do XBOX no ps3 mano aí o controle xbox eu toda hora é botão mano vai dar bom agora vou dar bom esse golpe tem que fazer ah desgraçado toma miserável ó mandamos para o inferno já nossa bro nossa mano a parede está esmagando vamos que vamos caraca velho nossa tá vendo eu erro muito botão mano puta merda vai 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 esse barulho é um botão mesmo vai ver nossa mano vai de um pouco aqui só que eu tô esperto já mano eu tô esperto lá na parada bruno lá 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 deu bom deu bom vai 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 Pô, mesmo no Xbox 360, velho, no PS3 esse jogo que é bonito, entendeu? Eu tenho ele no PC, no Xbox 360 e no PS3. O gráfico é muito show, velho, na moral. Ah, tem alguma coisa ali, ó. Ah, um pedaço do avião ali, ó. Um pedacinho de um avião ali, vambora. Nossa, ela tá com aquele machucado ainda. Tá tipo andando meio capenga, né, velho? Um bote salva-vidas. Um bote salva-vidas. Agora eles, ela falou assim, ah, eles devem ter entrado na ilha. O gráfico do jogo é muito bonito, velho. Ih, caramba, serão? Devagarzinho, né, mano? Senão dá ruim, né? Quem tem medo de altura, velho? Nem, nem tenta. Nossa, mano, o troco vai lançando. Aqui é o rodo do Borogodó, filho. Opa, merda! Já era, já era, já foi, né? Ó, uma puladinha de leve aqui, ó. Bum! Deu certo. Mano, só esse pulo aí, mano, já... Isso era impossível pra mim, mano. Sinceramente. Tá mais que na hora que você vai pular, deve estar um lodo do capeta ali, mano. Aquele lodo que... Você mete a mão... Escorrega pra caramba. Pra onde agora? Posso fazer isso. Tá, tem que atravessar pelo avião. Que é muito... Muito longe pra pular. É por aqui mesmo. Nossa, velho! X! Cara, pior que o X... Pior que o X no... No PS3, é... É em outra posição, mano. E o X aqui é em outro lugar. Tem que prestar atenção pra mim não confundir o botão na hora da... Da ação, né, mano. Oh! Tá dando merda, mano. Sai, tia, sai! Caramba, mano. Ah! O molé tá toda arrebentada, velho! Parece que brigou com o mamute, mano. Olha aí! A jogabilidade é muito boa, velho. Muito fluida. Impulsos em paredes Ah tá, ele dá tipo um kick a mais Pra subir certas altitudes Entendeu? Sam! Sam! Deve ter passado por aqui Sam! Me ouve alguém? Tem gente que não curte esse tipo de jogo De exploração, aventura Caramba Pensei que ia cair Ah mano Isso é que eu fiz merda? Não, acho que era do jogo Pensei que tinha pulado errado Bem, agora temos o poder Temos ali um Um rádio amarelinho Aí na bunda da Lara Tá vendo? Esse rádio pegamos agora ali Naquela cena ali Ah Vamos lá Aí dá pra pular daqui Acho que nem vou arriscar, brother Já deu alguma chuva já Já deu uma limpada já Parece abandonada Parece abandonada Parece abandonada Vamos lá Malguinha da chuva geladinha Vai ficar bonito Alguém me escuta Tem alguém ouvindo? Por favor, responda Eita porra Meu óculos pau da estante Esquisito mano Será que tem alguma entidade me assistindo? Jogar? Pô Um fósforo mano aí Se der ruim já é Vai ficar com frio Onde ela tomou aquele fósforo aí Que eu não vi ela pegar hein brother? Será que a Lara tem lugares mágicos Que pode se guardar coisas? Há uma dúvida aí hein galera Caramba, ela fez fogo mais rápido Que aquele cara do Caramba Ela fez fogo mais rápido A prova de tudo Bem nesses casos aí A melhor opção É tirar roupa molhada Entendeu? Mas aí a personagem não quis Não sei por que Ela não quis tirar roupa molhada Pra secar as roupas Ao invés da fogueira Entendeu? Ainda não é? 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 Aqui temos em seu hábitat natural A Lara Croft Que pronto será uma arqueóloga famosa Está buscando o reino perdido de Yamatai O hogar de la fabulosa Kimiko La mítica Reina del Sol E Antepassado de una servidora Aí no caso ela tá vendo as gravações Diante do incidente aí no barco Entendeu? Eu vou cortar pra não Aqui eu tenho opções de jogo aqui cara Eu posso mudar o idioma se eu quiser Quer ver? Aqui controle Opções de tela Opções de áudio Diálogos Opções de tela Caramba Deve ser lá no menu principal Mas eu não Mas eu tirei Entendeu? Eu deixei ir pro espanhol Porque eu entendo legal Eu entendo pouco espanhol né velho Mas... Não dá pra quebrar o galho né Eu entendo mais espanhol do que em inglês né mano Pelo menos Essas línguas neolatinas elas são fácil compreensão Entendeu? São de fácil compreensão né Aí parou de chover né Vamos dar uma explorada agora na área né Não posso ficar aqui Não posso ficar aqui Tenho que buscar algo de comer Muito bonito o gráfico cara A personagem é muito bem construída mano Eu gosto dessa floresta aqui mano Tá bem animada Opa! Um viado! Hum! Malakoi! Malakoi correu pra lá ó Viadozinho Deus! O que está acontecendo aqui? Posso usar aquele arco Espera! Pode usar esse arco? Eu vou querer esse arco pra mim brother Vou pegar esse arquinho aqui Como é que segue? Como é que... Como... Como chega ali? Nossa! De primeira Ae! Show! Vagazinho 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 Segura! Isso! Segura na minha... Segura na árvore Isso! Segura aí! Isso! Segura bem! Isso aí! Bem firme! Vamo lá! Vem cá! Vem cá! Vem! Vem! Foi! Nossa! Amarraram um cara com um... Amarraram um cara com um... Um arco... De cabeça pra baixo velho Nossa! Que arco feio mano! Esse arco aí... Sinceramente! Eu faço o melhor bravo! Vejamos se isso ainda funcionará Só lembre-se de treinar minha habilidade Se concentras... La concentracion es clave para usar qualquer arma... Tengo hambre... Devo buscar algo de comer... O passarinho me va rodar fi... Passarinho fica padre pra tu rodar bonitinho... É que como é que... Opa achei mais... Cara achei mais flecha que bacana... Cadê o passarinho? A água levou brother! Como assim? Cadê o passarinho? Mas tem um passarinho aqui? Ah tá aqui! A água levou hein mano! Opa! Um guiadinho! Não se mexe! Toma! Nossa! Nossa mano! Fui bem na testa da criança! Desculpe! Você tirar a vida de um animal é meio... Meio que complicado né velho! Vocês acham que é fácil mas na hora que você tá com... Com o dedo no gatilho... Complicado né velho! Você se tirar a vida... Para sobreviver... Ainda mais é que foi a primeira vez né! Pega a ponta da flecha e abriu a... O couro do animal! Sobrevivência né brother! Esse arco é muito feio brother! Guerra mano! Aí! Já foi já! Já tem mais umzinho que eu vou pegar hein! Como é que dá o zoom mesmo? Ah tá! Lara! Não sempre vai ter um dispositivo moderno para sacar a sua posição! Tem mais uma flecha aqui ó! Eu vi de longe mano! Esse jogo tem muito disso cara! Você explorar e achar itens secretos! Entendeu? Cadê outro viadinho? Eu tinha visto outro viadinho? Ali! Tem alguma coisa ali ó! Que isso? É um coelho? Cadê o coelho? Caramba! Sai daí pô! Eu botei essa... Ah viado! Saiu! Ele lá! Ele lá! Tá paradinho! Outro viadinho aqui! Ah viadinho! Fica paradinho! Toma! Headshot! Headshot! Um teco só! Headshot é um teco só! Afonso Henrique! Salve moleque! Seja bem vindo aí cara! Novo no canal! Parabéns aí! Parabéns não! Obrigado aí por... Se inscrever no canal aí! Seja bem vindo cara! Esse jogo aqui! Para você que chegou agora! É o Tomb Raider! Ele tem... Tem invenção aí para... Para PC! Xbox 360! PS3! Xbox One! E PS4 também! Tem versão para tudo que é lugar mano! Opa! Mais um aqui! Vai! Quero só a tua cara! Vai! Bota o focinho para cima! Merda! Caramba! A flecha não fica muito tempo não! Cadê? Caraca! Passou entre o chifre dele! Toma! Mano! Passou entre o chifre dele mano! Pena que eu... Que está ao vivo não vai dar para... Para mim... Fosse na... Na gravação aí eu ia botar o zoom para você ver! Passou entre o chifre dele! Ele nem viu! Aí ó! Vamos ver quanto tem que ir! Olha lá! Vamos! Vamos! Eu acho que já peguei animais suficientes! Só que eu queria pegar um coelho galera! Galera! Ali um coelhinho! Eu jogo no PS3 também cara! Toma! Peguei um coelho! Agora sim! Mais um coelho! Ah! Mais um coelho né! Porque comi um comi dois né! Apesar que eu não sei se ela está levando a carne! Acho que não né! Ela está só... Sei lá! Tirando alguma coisa do coelho! Um viadinho! Não se mexe! Droga! Ele se mexeu! Você se mexeu! É! Cancela a flecha! Cadê? Cadê ele? Vou pegar esse viadinho aqui mano! Aí ele não se mexe! Não se mexe! Toma! Nossa mano! Esse tio foi... Ah! Esse tio foi muito lindo velho! Foi muito lindo! Mais um ali! Caramba velho! Vou acabar com essa floresta toda mano! Corre! Vamos pegar ele! Calma levado! Eles param! Eles param na tua frente mano! Não pode parar na minha frente não mano! Olha o coelhinho aqui! Coelho filha da mãe! Espera! Aqui não perdoa nem passarinho mano! Tchau! E o viadinho aqui! Caramba! Esses bichos estão de sacanagem comigo mano! Peguei o passarinho! A experiência do passarinho aqui! Muito boa! Eu jogo no GTA também cara! Pegou a plantinha? Pegou! Pronto! Aqui vamos... Aqui tem um... Quando você aperta o... O que seria aqui na verdade o L1 né! Na verdade aqui no Xbox é LB! Entendeu? LB você tem essa... Como se fosse um sensor aí ó! Sensor não! Como se fosse um... Um sexto sentido! Sei lá! Um sentido aí! Vamos dizer assim! Que... Que mostra o caminho! É pra onde? Pra lá! Então... É bacana que você não vai se perder na floresta né! Porra! Errei a galinha mano! Galinha! Corvo! Será que merda é essa? Galinha não é não! Galinha não tem galinha! Tem que ir nessa... Essa jossa! Ah tá! Voltar pro quê? Ué! Voltar pro acampamento pra quê? Será que é pra preparar a carne que a gente pegou lá? Gaste pontos de habilidade no menu habilidade para melhorá-las! Ok! Extintos animais... Acho que... Acho que... O premordial! Perito em sobrevivência! Perito em sobrevivência! Coletar avançada! Sonador de ossos! Operação de flechas! Pilhagem! Ah! Tem muita coisa pra fazer mano! Acho que eu vou botar galera! Acho que eu vou botar na... Coleta avançada! Coleta avançada! Não posso usar essa habilidade não! Caçada! Sobrevivente! Vamos lá, Conrad Roth, capitão do Endurance. Hemos naufragado em uma isla dentro do Triângulo do Dragão. Roth, você está vivo. Tranquilo, tranquilo. Você está bem? O que aconteceu? Recuerdo a playa. Depois de me desmaiar e desmaiar por uma calvagem, um pico no corpo. Imagina você caçar um animal. Foi horrível. Tudo isso é culpa minha. Só que ela tirou só um pedaço do bicho, só, né, mano? Ela só tirou a parte nobre da carne, né? Deve ter tirado a parte melhor. Por favor, venha por mim. Tenho que ficar aqui. Você pode fazer isso, Lara. Você lembra quando descalamos o Snowden? Você disse que a clave gira não para parar. Seguir adelante. Busca a maneira de subir a montaña por as ruínas. Deixe encendida a rádio. Ah, vale. Ela pediu ajuda ao amigo dela, mas parece que o amigo dela deve estar... Pode vir buscar, né? Claro, se o amigo viesse buscar, não teria sentido a gente jogar, né, mano? Não teria sentido a gente jogar, mas e... Música? Explorar música, tocando música. A porta está aberta, essa porta não estava aberta, mano. A porta não estava aberta. Vou aplicar logo na testa, logo, ó. De latinha aí, hein? Cheio de latinha do capeta aí, mano. Talvez seja, eu posso ir por aqui. É, onde eu desci? Oh, caramba! Fecharam a porta aqui. Vou descer, né? Tem outra opção. Mas eu não desceri dele não, velho. Na moral, dá mais sabendo que tem um monte de gente ali. Pô, entramos naquela parte lá da caverna inicial lá. Parece um puto do capeta lá, mano. O que eu estou fazendo? Eu nem sei o que descobrir Agora veio o detalhe dos olhos Caramba... eu estou fazendo carne aqui Ah... 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 O que é isso aí? Caveira na parede, pôs de capeta, mano. É engraçado que essa parte tá me lembrando Resident Evil 5 e 4, mano. Tem muito esse negócio na parede. Eita, velho. Pra onde que eu tenho que ir? Sai dali, né? Ah tá, vou com a escada. Escada. Sai em outro ponto, hein? Sam? Tô ouvindo voz, hein, mano? E aonde que é isso? Estamos de caminho. É aqui e lá sim. O que é isso? Nara, você conseguiu! Sam! Obrigado, Sam! Você está pronto, Sam! Você está pronto! Desculpe, senhora. Você está pronto, galera. Se você estiver assistindo esse vídeo, estou fazendo live hoje, mas dependendo da data já deve estar todo lá no canal lá na playlist. Os detonados do canal, galera, está lá na playlist do meu. Resetivo 5, os detonados que estão lá, estão lá na playlist. Vários jogos detonados aí, bacana aí. Então, quem... quem curte um determinado jogo, se eu tiver detonado no canal, também vocês podem também dar sugestões de jogos também, né, galera? Ou algum jogo que vocês querem que eu mostre para a galera aí, ó. E vai ficar bacana a sugestão de vocês. Eu quero a participação de vocês aí no canal, entendeu? Então, deixa nos comentários aí. Não só nesse vídeo, não. Não só na live, mas deixa nos comentários dos vídeos se vocês quiserem ver algum jogo, entendeu? Ou quiser me dar algum jogo para me jogar também como desafio. Só não dá para me jogar futebol, velho. Futebol, não. Futebol eu não curto, não, galera. Sinceramente. Eu tento jogar. Não é ruim, mas eu não consigo, velho. Eu não tenho paciência para ficar tocando... Ver 11 homens tocando uma bola, velho. Eu não tenho paciência. Fui jogar esse jogo aqui que eu vejo a Lara Croft no churrasquinho que acabavam com todos os que se atendiam em um churrasco, né? O espetinho entrou nela, né, mano? Dive o que a gente via a sua antojo a saída do sol e tudo o que seus raios tocavam. Desde as montanhas até além dos mares. Não. Cara, para você pegar o 100% desse jogo aqui, vocês tem que coletar tudo, mano. Eu já zerei no PS3 também. Eu zerei não, zeramos aqui, né? O elemento X que zerou, né? Mas só que... Para você pegar o 100%, você vai zerar o jogo, vai fazer 60%, 70%, dependendo da sua campanha, e vai voltar para a primeira fase. Na primeira fase vocês conseguem zerar 100%, mas aí tem que achar todos os itens. É bacana. É um jogo que incentiva você a jogá-la outras vezes. Eu acho que é muito bom. Que merda é essa, velho? Vem, papai, vem. Toma, na boca. Vem mais um. Quero mais. Quero mais. Quero mais. Vem, papai, vem. Toma, dentro da boca. Mais um. Quero mais. Vem. Vem, papai, vem. Toma. Chora. Toma. Chora. Eu vou zerar ele, mas eu vou querer deixar 100% depois. De repente na primeira zerada que eu vou fazer aqui no Xbox, eu tenho ele zerado no PS3 lá, acho que é 60%, 64%, uma besteira. Mas no Xbox eu vou deixar... Eu vou deixar tentar zerar... Não. Eu vou jogar com ela. Não. Não. Eu vou jogar com ela. Não. Eu vou jogar com o comando hoje. Eu vou jogar com ela hoje. E se te levou ao grupo, mas... Há tempo que eu não o trabalho. Eu aviso. Sienta lá. Vem com a Rod. Vamos buscar a Sam e o tal Matias. Ah... Você está bem? Sim. Eu... Talvez eu preciso de descansar uns minutos. Ah... 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 Sienta... Ah... Siéntate aqui. Veré... Ahem. Que hai más adelante. Vale. Ah... Não está mal. Eu sou Lara, arqueóloga de Endurance, se quiser jogar comigo direto assim, nós temos um grupo no WhatsApp, entendeu? Do comando, do PS3, do GTA V, não há pontos de habilidade, vou lançar todos os melhorinhos, categorias, fechar, vamos lá. Como é que usa aquele, não tem um machadinho para a gente usar? Vamos lá, ah tá, bota fogo, cadê o, ah tá aqui. Tá fogo na parada aqui, brother. Galera, esse lance aqui de pendurar as coisas, esse lance é real mesmo, entendeu? Tá certo, porque quem mora na floresta assim, claro que tem pessoas que moram na floresta, galera, tem isso aí não é novidade, né? Tem pessoas que são do campo, não aqui no Brasil. No Brasil eu acho até mais difícil as pessoas morarem diretamente na floresta. Bora fi, abre aí. Ah, machado muito inútil, muito frágil. Opa, que voz sonhante? Olha lá. Pessoas moram na floresta e elas penduram. Tinha um seriado que eu assistia, um seriado não, um programa que eu assistia na TV a cabo, né? Agora eu não vou lembrar o nome. Família do Alasca. Eu não lembro do nome, mas acho que é isso, mano. Família da Alasca. A galera morava na floresta mesmo, velho. Cara, tem... Caraca, como assim, mano? Engraçado. Toma na boca aí, Sotagio. Nem vi esse bicho chegar, mano. Como é que cancela a flecha? Não dá pra cancelar a flecha. Vem. Cortar a sua carninha, seu babaca. Cadê o outro que eu matei? Aqui, ó. Vou cortar a carninha dele que dá experiência. Tem mais flecha aqui. Eu não tinha visto essa flecha. Show. Vambora. Tá cheia. Agora tá cheia a flecha. Pra onde? Pra lá? Pra lá. Esse jogo aqui, galera, o que acontece? As primeiras fáceis são as piores fáceis pra você coletar. Por isso que você não consegue fazer 100%. Mais flecha ali. Por quê? Você não consegue achar os ídios. Porque o seu sensor, esse sensor aqui, vamos dizer sensor aranha, né? Como se fosse sensor aranha, né? Ele só vai estar apurado mais pra frente quando você... Quando você melhorar essa habilidade dele, no caso, né? Eu não sei se vocês já assistiram. Eu não sei se vocês já assistiram. Quem assistiu, comenta na live aí pra mim saber se eu sou o único alienígena do planeta Terra, né? Eu gostava de assistir aquele Lust, mano. Acho que é Lust que se fala. Como se pronuncia. Eu não sei. Lust. É uns caras que se perdem numa ilha. Pô, eu gostava muito, mano. Só que chegou um certo tempo lá que começou a ficar chato, mano. Mas as primeiras temporadas eu gostava muito. Bolete o fragmento para melhorar seu machado. Bolete o fragmento. Onde eu vou achar esse fragmento? Opa, achei um bagulho aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Já achei um lance. Pensa-lhe bem antes de rellenar os papéis. Eu inverti todo o meu dinheiro em esta expedição. Já achei uma palha com os... Tipo, segredo, né? Fogueirinha logo aqui. Não consegue. Flecha ali. Baú ali. Isso aqui deve ser fragmento. Isso funcionará, mas eu preciso de mais quantidade. Esse Koro fala muito, velho. Tem um negócio aqui, ó. Tem um abraçado, parece que tem uma subida ali, ó lá. Não é não. O que é isso aqui, mano? Caraca, eu desperdiço uma flecha. Ah, mano. Dá pra pegar, viu? Será que eu tenho desafio atualizado? Será que eu tenho que ir aqui no acampamento agora pra melhorar a arma? Não sei, mano. Habilidades. Ver melhorias. Cara, eu acho que coleta avançada é o que mais determina. Não sei se eu vou falar com o cara ali agora. Necessito algo mais resistente. Era eu usar um machado mais forte. Eu ia ter fragmentos pra melhorar a arma. Pô, mas a mulher não falou que era o suficiente, merda. Essa mulher é doida, hein? Olha lá, tem mais um lá embaixo, ó. Só que eu vou... Primeiro eu vou... Ah, tem um ali, ó. Caraca, de longe dá pra ver, mano. Vamos lá, buscar esse aqui. Dá mais um aqui. Desgraçado. Desgraçado, mano. Boa, filha da mãe, mano. É o cachorro do capeta, mano. Vem cá. Vem, 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 vem. Caraca, que cachorro do capeta, velho. Cadê ele? Bota a cara aí, viadão. Acho que ele fugiu. Fugiu com medo. Covarde, covarde. Covarde. Botei pra correr. Pega aquele lá de baixo, eu acho que já tá bom, hein? Caramba, mulher. Ah, essa mulher é fita de aço, mano. Galera que acha que o sexo frágil é a mulher. Mano, olha só, o cachorro que a gente matou naquela hora ainda tá aqui, mano. Isso aqui eu acho muito bacana que demonstra a realidade no jogo, né? Tem jogo que você mata e o personagem já some, já, né? O que é isso aqui? Uma planta? A personagem, ela só corre em uma velocidade, entendeu? Aí, isso aqui é o que é isso aqui? Ah tá, pra sair da fogueira. Hum, agora... Ah, agora eu tenho o suficiente pra... Pra fazer o machado, né? Vamos ver agora. Fragmentos. Girar. Nossa... Não, mano, olha só. Antes era de madeira. Agora vai ficar bonito, hein? Ah, melhoramos o nosso... Nosso machadinha. Machadinha, né? Melhoramos aí. Como é que ficou? Agora acho que dá pra abrir esse baú aqui. Não dá pra abrir, não. Vamos ver. Agora dá pra abrir, ó. Pegou já, já pegou. Já peças. Agora a gente consegue continuar. Bora, tiozão. Vambora. Mano, se trata apenas eu falo inglês. Inglês é o que eu falo inglês. E aí, mano. Não vai poder responder o cara. Sorry, mano. Sorry. Cara... Não é inglês. Eu não sei falar inglês. O cara dá pra falar inglês, velho. Eu não sei, velho. Há quem diz que chamanísticos elementais Tarde ou temprano, qualquer mulher que tenha tanto poder é acusada de bruxaria Não podemos descartar nada Eu não posso me ensinar em português, certo? Eu queria falar inglês Cara, tá fazendo um curso, né? Mas, mano, sei lá Não sei não, cara Infelizmente, não sei Caramba, o gráfico é muito show, velho Incrível Incrível Mas, olha O cuenco, as velas Por que é objeto de adoração ainda? Esta isla devia de pertenecer a Yamatai Tenia razão, Lara O reino perdido É como descobrir a Atlântida Mas isso é real, Whitman Não estamos sobre um mito Estamos em cima de uma mina de oro Estamos em cima de uma mina de oro Nossa, chegou vagabundo aí, mano Por sua culpa Não podemos cuidar de eles Todavia, você tem um arma Não quero problemas Não Diremos Não Mas, depois, você tem que nos levar Ante a pessoa que está ao mando Caramba, isso aí é armação, velho Vem com eles, Lara Para tudo o que te digam Dê-me, quem você é? Tinha, Lara Acima, Lara Acima, Lara Acima, Lara Não lhes faz nada, por favor Tinha Tinha Eu disse E você é uma boa Você é uma boa Não? Você lembra da minha irmã Não Acontece, Lara Acontece, Lara Acontece, Lara Acontece, Lara Acontece Acontece, Acontece Acontece Matem todos Kill all Cara, eu estou amarrado Estou amarrado Estou amarrado Estou amarrado Porra, agora Tem que ter cuidado Para não ser visto, mano E bem? Não é que eu? Não é que eu? Não é que eu? Pois segue buscando Está bom Caralho Caralho Cagaço agora, mano Nossa, estou matando os caras, mano Vem com, busquemos o resto Adelante Ô merda Parece que o cara me viu, mano Lástima Não nos vendia mal Mas menos Pode ter que ir nessa bosta Caralho, saia de aí, Lara Porra Será que eu escapei? Desgraçado Vai, 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 Lara Vai Caramba, o safado ali é sujo Toma, toma orelhinha Toma, toma orelhinha Não Caraca Aí, a Lara é sinistra Porque ela lutou com o maluco ali No saco, mano Cês viram? Cês viram? Cês viram? Mano, pegou no saco Já não vai poder mais usar, mano X, X Toma, seu desgraçado Toma Toma no cerebelo Nossa, estraguei a criança, velho. Vocês não viram, não? Estraguei o bambino, filho. Chorou, mano. Chorou na minha, filho. Na minha não, da Lara, né? E os outros caras, mano? Não tinha um monte de maluco aí? Oh, meu Deus. Tem uma pistolinha já tá na mão, né, filho? Agora tem arma aí, bala. Tem que ter bala. Eles mataram o cara, né, mano? Chorou, largado. Vamos lá, tô com bala. Zero bala. Cadê? Cadê o arco? Mano, tô sem munição nenhuma, velho. Que merda, hein? Tô sem arco, sem bala de pistola, sem bala de pistola, aí quebrou. Pô, mas... Tem que subir, né? Pior que eu não sei pra onde tem que ir. Tem que ir pra lá? Pra lá mesmo. Vou lá, vou lá, na, na tranquila. Cadê os caras? Caramba, passou raspando essa, hein, filhão? Pegou outra? Pegou outra? Pegou outro caramba, meu irmão. Vem com o tio, ó. Sabemos que está aqui. Vem com o tio, velho. Camila lenta, filho? Tá igual Matrix? Como é que... Uma bunda! Pra perder o respeito. Só na nádega! Só na nádega! Chora! Cá! Peguei o quê? Fragmentos, tem munição, o quê que é isso aqui? Agora eu estou armado, mano. Eu estou armado e perigoso, filho. Você é louco. Eu armado? Caramba. E essa caixa? Não dá pra quebrar essa caixa, não? Não, não. Não dá. Bora. Agora que eu estou armado e perigoso. Ah, aquela flecha ali quase entrou na Lara, mano. Vou tapar fogo na parada, hein. Bora, tia. Vambora. Missãozinha, pra ficar bonito. Ah, finalmente. Agora sim. Caramba, igual bosta, mano. Igual bosta de passarinho, enquanto passarinho daquele rasante. Arrasante de merda. Estou recuperando a munição toda, já. Se mexe não, desgraçado. Senão eu não vou te acertar. O que está acontecendo lá embaixo? Tudo bem? Toma. Caraca, se o cara levantar, o cara é bom, hein. Tem alguém descendo mais. Estou mudando a nada, filho. Chora. Fiz ele chorar, mano. Estou catando pecinha pra caramba. Mano, essa mulher aqui é a mulher mais mortal do mundo, mano. Vamos lá. Lara, estás aí? Sim. Veo que sale humo das antigas ruínas. Estás bem? Oh, Deus meu. Rod, temos problemas. Estão matando a gente. O que? Quem? Uns homens. Não sei por que. Temos problemas. Estão matando nosso povo. Nosso pessoal, sei lá. Seguro que não foi fácil. Ah, é o cara que é. Eu não sei, mano, não sei o motivo. Me assusta o fácil que foi. Tens que avisar ao resto, Rod. Não te preocupes agora por eles, Lara. Faz o que seja necessário para chegar até mim. Lo intentarei. Pistola, eu vou de arco, porque o arco é mais silencioso, entendeu? Como é que faz para baixar a personagem? Dá um ombradão. Eu vim por aqui, né? O que é isso aqui? Uma espécie de contenedor. Quem é deixado isso? Temos notícias de la flaya hostia. Um pequeno grupo se escapou e está no bosque de baixo. Desgraçado, o sol saindo. Caramba, o que o mano se lhe saiu do pra... Não dá um ombradão. Por que você faz isso? Eternatura de velar intrúrsa. Na face, mano. Pipe a cara. Pipe a cara aí, porra. Nossa, mano, não acertou O maluco é ruim de mira Mas eu não, filho Ah, estão jogando o sinalizador Sinalizador não, sinalizador pra cá Caraca Deixa eu pegar aqui Essa munição desse otário aqui Vou pegar a munição desse otário aqui Esse aqui pulou na minha mão, filho Esse aqui chorou Vou dar uma olhadinha no que tem ali, filho Tem um cantinho aqui Deve ter alguma coisa, mano Não tem nada, não Só pra dar a volta Isso aí vão procurar, né Opa, um baú Esse baú aqui, ó Tá cheia? Nossa Ah, eu acho que quando a gente mata Usa a flecha no No cara Eu acho que a gente Acaba recuperando ela Quando vai lá Mexer no cadáver No corpo dos indivíduos, né Aqui, pra onde aqui, mano? É muito conflictiva Os outros lados, por esse lado Entendido Necessita de fogo Onde eu vou arrumar fogo aqui, Brandon? Vai lá fora? Ah, tá O fogo aqui, ó O que foi isso? Silêncio, silêncio Hum, vou botar pra dormir Nova habilidade liberada, ó Soninho eterno Liberada aqui, ó Habilidade Soninho eterno, galera Vem com o pai, vem No caso aqui, vem com a mãe, né Ih, tem que pegar também uns itens Que ele deixa, né Agora, no início de jogo, galera A gente é que nem mendigo A gente cata tudo, velho Cata tudo Não sabe nem pra que serve Mas vai catando Tem mó mendigo Olha lá os caras lá Vem com o pai, vem Caraca Baixa a mulher, baixa a mulher Caralho, os caras atacaram o Molotov Em cima de mim, mano Aí não tem como escapar, né, brother Vamos lá de novo Aqui o silêncio não faz muito sentido Olha lá o maluco lá Esses dois primeiros aqui Dá pra eliminar no silêncio Mas depois eu vou ter que usar a arma Não tem como Toma Chora Vem com o pai, vem Agora vai chorar bonito agora Vou ter pra chorar Agora vai ter que ser na bala mesmo, mano Porque tem um monte de um atrás do outro Não vai ter que matar no stealth ali Cadê? Toma Toma Chegou mais ali Mais uma Cadê? Você se mexeu pra mim Errar duas balas Vai carregar a arma aqui, velho Caralho, velho Você tá atacando o Molotov no pai Você tá atacando o Molotov no pai Não tô acreditando, mano Caraca, tem peça pra caraca Nesses malucos aqui, mano Nossa, pegando fogo o cenário Nossa Eu acho que é pra lá mesmo Lá Agora eu vou no arco agora, mano Essa mulher aí é sinistra, mano Ela parece que tem uma mulher gato, velho Ela sobe em qualquer lugar Eu vou Obrigado a Deus que estás vivo Deus, não tem nada que ver com isso. Me alegro de ver-te, Lara. Sinto que te hayan deixado a perna assim. Não, não é tão grave como parece. Você tem notícias de nós? Sim, Esteban. Cata que espera toda comida. Espera, o que estás fazendo? Os lobos se han levado a minha mochila e o transmissor do salvavidas estava dentro. Se não o recuperamos, não sairemos desta isla. Sim, mas precisas vendas, morfina, antissépticos... Também estavam na mochila. Minha arma. Exacto. Ven aqui. Vamos. Vale. Oh, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não! Não, não, não. Não me faça isso, idiota do norte. Vale, vale, vale. O cara apagou, velho. Não! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Obrigado, Deus, está vivo. Oh, Deus. Muitos de lobos. Deus, que estou fazendo? A manada está por aí, a mochila está lá em cima, vou pegar aqui a experiênciazinha desse lobo. Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? Ah, a flecha não foi até lá, mano. Isso aqui é galinha, bro. Isso aqui eu acho que é galinha. É galinha isso aqui? Eu acho que é galinha. Eu não tenho certeza não, mas eu acho que todo lugar que tem galinha deve ter sinal de civilização, né mano? Que a galinha é um bicho... Um bicho, tipo, domesticado, que diz assim, né? O que tem que fazer aqui? Tem que subir, parece. Necessita de fogo. Deixa eu pegar fogo aqui. Ah, que fogo aqui. Ah, essa é galinha. Nossa! Não! Ah, tá. Pensei que a galinha estava com uma flecha na asa. Ah, tá. Pensei que a galinha estava com uma flecha na asa. Eu tenho que subir. Essas galinhas estão doidas pra morrer, mano. Doidinha pra morrer. A galinha é grande, mano. Não é pra caralho, é pra lá. Eu estou indo caminhar. Ah, tá. Eu estou indo caminhar. Eu estou indo caminhar. Um, que negócio é que... ? Eu estou indo para morrer! Vamos, vamos, vamos. Será que é isso aqui? Esas ruínas... São do período Kanapura. Tudo isso pertenecia a Yamatai? Números, serão coordenadas? Tinha uma subida aqui, eu não tinha percebido essa subida E aí, olha aqui nobinho, deixei minha paciência Caraca, por que que eu caí ali mano, uma esponja? Oi! O que eu tenho que fazer aqui? Minha alavança! E aí, eu vou fechando o vídeo por aqui, beleza? Próxima vez que formos detonar esse jogo aqui, vai ser a hashtag 2Detonado, beleza galera? Então se gostaram aí do vídeo aí, curtiram a live aí Não deixem de comentar aí, deixar a opinião de vocês aí E também pedir novos vídeos aí, conteúdo que vocês quiserem ver Algum jogo, jogando algum game, pode deixar aí nos comentários aí Se não for inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Ative as notificações pra receber novos vídeos, notificação de novos vídeos, né? Tamo junto, até o próximo, valeu, fui!